Quem jogou muita bola em São Luís foi o lateral canhoto Tiaguinho. Ele, apoiando o ataque, é uma coisa sensacional. Chute de fora da área é com ele mesmo. Chute cruzado é com ele mesmo. E foi assim, de um chute cruzado, que nasceu o gol da equipe alto-torrense, o gol de empate. Vamos conferir a entrevista com ele. Tiaguinho, um resultado expressivo, né? Empatar fora de casa na Copa do Nordeste é três pontos praticamente, né? Com certeza, Herbert. A gente sabia da qualidade que a equipe deles tinha, né? A gente trabalhou 45 dias aí, intenso aí, pesado. Primeiro tempo a gente deu um vacilozinho, não conseguimos acertar. Mas no segundo tempo o professor conversou com a gente, ele conseguiu acertar. E sair com esse empate aí, que é de suma importância. Conta o gol pra gente. Você preferiu chutar mesmo? Sim, sim. O professor falava, vai me chutar cruzado. E ele fez uma substituição muito feliz aí. Botou Wesley lá atrás e deixou de ponta ali. E graças a Deus teve essa oportunidade de conseguir concluir em gol. Esse gol vai pra quem? Esse gol aí vai pra minha esposa, a gente vai ter uma torcida altoense. Valeu, Tiaguinho, que é prata da casa. É jogador da terra e merece ser valorizado. Como a gente sempre fez, não é isso? Terminada a primeira rodada da Copa do Nordeste, vamos conferir a classificação agora? Cartela no ar. Vamos lá. Olha aí, o Grupo A. Fortaleza tem três pontos. Salgueira em segundo com três. Olha aí, o Autos em terceiro, hein? Em terceiro lugar no Grupo A com um ponto. Vitória da Bahia tem um ponto. Aí segue. CRB um ponto. Santa Cruz um ponto. Sergipe nenhum ponto. Sampaio Correia nenhum ponto. O outro grupo. Grupo B. Ceará tem três pontos. ABC três. CSA um ponto. A Bahia um ponto. Motoclube um ponto. Botafogo da Paraíba um ponto. Nenhum ponto. Confiança e a equipe do Náutico.